Música Hoje eu me programei pra ser simpática e fazer mais um antes e depois desse quadro maravilhoso que vocês adoram. Hoje eu vou dar um grau na batata frita congelada. Vem na minha que é sucesso. Música Como é que a gente pode deixar a batata frita congelada melhor? Pelo tempero. Tem coisas mais, mas eu já chego lá. Então eu vou fazer um sal de alecrim e pimenta do reino. E é super simples. Eu tenho sal grosso, eu coloco aqui no meu pote do processador. Eu ponho um punhado de pimenta do reino preta e alecrim. Tem gente que gosta de pôr as folhas de alecrim no final. Eu não sou muito fã de alecrim na boca, então eu processo tudo junto. Fecho aqui e aí você pode bater isso bem. Só não exagera pra não ficar muito fino. Então ó, no jeito. Então tá aqui o nosso temperinho de sal, pimenta do reino e alecrim. Claro que é tudo meio a gosto aqui, né? Mas pra você saber se o tempero tá legal, o cheiro diz muito. Então eu sinto aqui a pimenta do reino e sinto bastante o alecrim também. Se pra você faltou, coloca um pouquinho mais até você achar a sua receita ideal. Por falar em tempero, a gente fez dois vídeos super legais aqui no canal ensinando a fazer a pasta de alho. Só clicar aqui no card. E também como eu faço o meu tempero sírio. Então assistam. O tempero tá no jeito e eu adoro. Sabe essa batata meio lariquenta com creme de queijo e bacon? Sim, é isso que eu vou fazer. Mas eu vou fazer um bom creme de queijo. E você vai ver que é super simples. Então aqui eu tenho duas peças de queijo. Esse aqui é o Mojiana da Fazenda Atalaya, interior de São Paulo. Uma produção pequena, né? Comparado com a grande indústria. E aqui eu tenho um cheddar inglês. E ele vem da Inglaterra mesmo. E é completamente diferente do que aqueles cheddars processados que a gente compra. Dá pra ser queijo prato? Dá pra ser o queijo prato? O sabor é o mesmo? Não. Queijo prato não tem tanta intensidade de sabor. Então é isso. Eu faço com o queijo que você tiver e encontrar. Então vamos ralar os dois queijos. Eu preciso de 150 gramas de queijo. Então eu coloco 75 aproximadamente do inglês. E o restante de Mojiana. Pra fazer esse molho a base vai ser um bechamel. Que é o molho branco. E eu já ensinei, já fiz várias vezes aqui no canal. E é super simples. Então eu tenho aqui uma panelinha. De preferência pega uma mais altinha, tá? Facilita na hora de mexer. Então manteiga, quase uma colherinha aqui. Manteiga derreteu, farinha. Aí uma colher de sopa bem cheia. Com um batedor ou uma espátula. Vamos misturar isso muito bem até se incorporar. Isso aqui é o roux que a gente tá fazendo, né? Que é um espessante. Que vai engrossar esse leite junto com o queijo depois. Aqui eu vou colocar uma proporção maior do que o tradicional molho branco. Porque eu quero esse creme mais consistente. Então eu vou mexendo isso, cozinhando. Até começar a pegar uma corzinha e subir um cheiro de biscoito. Então agora sim, leite. Eu ponho um pouquinho. Misturo. Se você não tiver um fuê, né? Ou batedor, pode ser com uma espátula. Só que aí você vai ter um pouquinho mais de trabalho. E talvez não vai ficar tão liso assim o seu molho. Vai misturando. Você vê que tá formando uma... Um mingauzinho, né? Uma massinha. Joga o resto. Vai misturando sempre. Uma dica. Leite em temperatura ambiente facilita a sua vida. Não tem problema se ele estiver gelado. Mas ambiente é melhor. Eu coloquei 300ml de leite. Todo esse processo você faz no fogo médio, médio pra baixo. Tá? Cuidado. Porque senão o seu ru pode passar. E também você pode cozinhar demais esse leite aqui. E sempre mexendo agora. Sempre. Então você viu que tudo incorporou. Tá lisinho. Eu uso agora uma espátula. Um pão duro. Porque aí a gente consegue ir raspando as laterais. E agora sim eu venho com o queijo. Sem medo de ser feliz. Pode abaixar bem o fogo agora. Esse é o ponto que a gente quer. Não tá aquela coisa muito blocada. Quando ele dá uma leve esfriada. Ele dá uma firmada maior. Por isso que eu deixo ele assim. Senão vai ficar muito pesado. Já posso até desligar o fogo. E aí continua mexendo se a sua panela for fundo triplo. Porque ela mantém calor. Então não para. Porque senão corre o risco de colar. Experimento. Sempre importante. Não precisa de sal. Mas eu vou colocar noz moscada. Que eu acho que vai super bem. Não exagero. Dou a última misturada. E está pronto o nosso creme de queijo. Deixo a panelinha aqui de lado. E vamos para o bacon. Tenho bacon fatiado. E eu vou pondo aqui na minha frigideira no fogo médio. Preferência um bacon mais carnudo. Está vendo? Está sem tanta gordura. Então dourou de um lado. Coisa linda a gente vira. Bacons lindinhos. Bem caramelizados. Papel toalha. Sabe qual que é o segredo para um bacon ficar crocante? Esperar ele esfriar. Então você vai ver que daqui a pouquinho ele vai ficar croque. Agora sim chegou o momento da batata frita. Muito frita. E que vai muito bem com hambúrguer. Por falar em hambúrguer saiu recentemente um vídeo Amador vs Restaurante com o tema Burger. Se você não entendeu muito bem o que eu estou falando, corre para o card e vai lá ver como um profissional e um amador fazem esse sanduíche tão adorado. Então aqui estão as batatas congeladas, né? Na embalagem eles recomendam fritar a batata a 175 graus de 3 a 4 minutos. Só que eu vou fazer duas frituras para deixar ela ainda mais crocante. Então a primeira numa temperatura mais baixa a 150 graus. 4 minutinhos depois eu tiro as batatas. Não estão fritas ainda. Agora eu aumento o fogo. 180, 190 graus e a gente frita novamente. Faz sentido essas frituras todas? Sendo que essa batata já é pré frita e congelada? Não. Mas é a ideia do quadro, ué. Quero deixar essa batata o melhor possível. Então minha batata está frita, eu deixei ela dourar um pouquinho mais do que o recomendado na embalagem. Tigela. Ouviu o som da crocância? Por isso que eu fritei duas vezes. O tempero que eu fiz no começo, não exagero no sal porque ainda tem o queijo, tem o bacon. Dou aquela misturada marota. Então eu vou colocar as batatinhas aqui na travessa. Eu aqueço novamente o creme de queijo. Não precisa deixar muito quente, tá? Senão vai ficar muito líquido e corre o risco também de murchar todas as batatas. Mas cebolinha francesa pra dar aquele frescor e aquela elegância que esta batata precisa. Assim já estaria bom. Mas por que não pôr o bacon? E depois de esfriar, olha como ele fica crocante. Com a mão mesmo eu vou quebrando e jogando por cima. Simples assim. E tá pronta a minha versão de batata frita congelada, turbinada. E agora vamos pro antes e depois. Aqui eu tenho a batata frita congelada. Eu segui exatamente as instruções da embalagem. Então eu só peguei ela, fritei uma única vez. 4 minutos a 180 graus. Eu vou falar uma coisa. Eu fui até generoso. Deixei um pouquinho mais. Senão ela ia ficar mais pálida ainda. Então dá pra você ver a diferença, né? Essa daqui. Tem um queijo de crocância, não sei se deu pra ouvir. Um crocância leve, né? Você sente ela ali. E agora essa daqui com duas frituras. Ela fica mais firme por fora. Mas aqui a gente dá um grau. A gente evolui. Deixa ela aquele jeitinho. O bacon tá bem crocante. O creme de queijo tá suave. Muito bom. Então tá aqui uma boa opção pra você dar aquela turbinada na sua batata frita. Faz um creme de queijo mais delicado. O bacon. Usa criatividade aí também se você for fazer essa receita. Comenta aqui embaixo quais outras receitas dessa série você quer ver. Não esqueça de clicar na playlist. Continue assistindo o canal. Não esqueça de se inscrever. Um beijo e até a próxima. Até a próxima.